Paz e graça da parte de Deus a todos os amados irmãos. Este é o canal Batista José BJ. Nesta manhã eu desejo recomendar alguns livros aos seguidores deste canal, porque o mês passado certas pessoas já haviam me pedido para que a Senhor o fizesse. E no dia de hoje eu estarei a apresentar alguns livros que já tive o privilegio de ler tais livros. E achei muito pertinente. E assim, o meu desejo é que os irmãos também possam conhecer ou mesmo até ler tais livros. Acredito que alguns até podem ser que já leram, mas para vocês que não leram, o meu apelo é que vocês possam procurar estes livros e lerem. O primeiro livro que eu desejo recomendar a todos os seguidores do meu canal é o livro do pastor Renato Vargi com o título Muito Mais que Louvore. Título Muito Mais que Louvore. Este livro do pastor Renato Vargi, Ele é muito objetivo, é um livro muito poderoso, e é um livro que é dirigido especificamente para os cantores de gospel. É dirigido para aqueles que desejam, que amam louvar a Deus, que amam cantar para Jesus. Então, dentro deste livro, muito mais que louvore, o pastor Renato Vargi, ele vem explicando, em primeiro lugar, o que é louvor. Em poucas palavras, falando de louvor, estamos a falar de elogio. E louvor significa elogiar, dar um elogio. Mas dar um elogio a quem? A Deus. Então, dentro deste livro, ele começa a apresentar alguns problemas que têm existido nos cantores de gospel. Muitos cantores que se autodenominam como cantores levita, que é um assunto também meio polêmico, que tem gerado muita confusão para algumas pessoas, porque não conhecem, a respeito do que é ser um levita. Então, eu recomendo muito este livro, pois este livro, ele vem confrontar certas atitudes que diversos cantores de gospel, eles têm cometido. Certas maneiras erradas que eles têm vivido, que têm desagradado a pessoa de Deus. Então, este é um livro maravilhoso, excelente, para você, que é os meus seguidores, a partir do Brasil, podes procurar, em certas livrarias, poderás encontrar este pequeno livro, que aborda muitas questões de louvor e adoração. Então, eu recomendo este livro. E para alguns dos meus amigos angolanos, que talvez não terão o privilégio, ou o portão de ter este livro apalpável, podem talvez, depois de entrar em comunicação comigo, e alguns temas que estão dentro deste mesmo livro, posso mandar no formato PDF, e muitos de vocês terão o privilégio também de lerem essa obra completamente maravilhosa. E outro livro que eu também recomendo, este livro, do pastor Renato Vares, novamente, é um livro com o título Evangelho da Prosperidade. Numa primeira vista, quem veja este livro pode pensar que está incentivado a pregarmos prosperidade, ou a fazermos muitas coisas que diversos líderes religiosos têm feito. Mas não. O livro vem apresentar quais são os perigos deste Evangelho, que é tido como Evangelho da Prosperidade, um Evangelho de autoajuda, um Evangelho que muitos dos ditos profetas da atualidade têm cometido. E este mesmo livro, mesmo sendo ele tão pequeno, ele tão rico no seu conteúdo, e neste livro ele vem apresentar, propriamente, o que é uma prosperidade bíblica. Então, eu recomendo aos meus amigos fazer uma leitura deste livro muito maravilhoso. E outro livro que também é muito maravilhoso, que eu recomendaria aos meus amigos, este livro, também do pastor Renato Vares. Estes são os livros que atualmente tenho lido, com o título Um Avivamento Chamado Brasil. Este é um livro que ele vem explicar o que é avivamento, o que não é avivamento, e o que é que impede que um avivamento aconteça ou ocorra numa igreja. Então, o livro vem ensinar a respeito de avivamento. Porque alguns pastores desconhecem o que é avivamento. Para alguns pastores, pensam que avivamento é as manifestações dos dons carismáticos. Então, este livro vem apresentar que hipótese nenhuma devemos ver o avivamento desta maneira. Ele, por exemplo, vem apresentar o livro da seguinte maneira, quando ele vem explicar o que é um verdadeiro avivamento. Vejamos o que O que é que o pastor Renato Vargi ele vem explicar o que é avivamento em poucas palavras. Ele, no seu livro, diz assim Avivamento não é um movimento de homens não é uma inovação doutrinária não é barulho não é construção de meros templos não são bandas com ritmos musicais diversificados não é um programa de evangelização contextualizado não é o pode ou não pode da religião farisaica não são as as inconvenienzas espirituais que certas pessoas vêm apresentar mas, pelo contrário avivamento é a presença do Espírito de Deus na igreja avivamento é o retorno a mensagem da cruz é o fogo queimando no altar é a sarça ardendo sem ser consumida é o machado de volta ao cabo é o descer a casa do oleiro é sentir os lábios pegando fogo como brasa viva precisamos também entender que avivamento não é produzido na terra mas nos céus ele não vem pela ação da igreja mas pela determinação soberana de Deus o avivamento trata seriamente a questão do pecado ele começa com a insatisfação com o convencimento das nossas transgressões com o quebrantamento e humilhação diante de Deus e com choro e com contrição e arrependimento então este livro é muito pertinente eu gostaria que muitos pastores pudessem ler este livro porque ajudaria muito na percepção dos mesmos pastores então eu recomendo aos meus amigos a lerem a procurar em algumas editoras este livro poderão encontrar por exemplo a editora que fez a impressão desse livro acho que é a visão cristocêntrica basta ir nessas editoras tudo isso eles têm mais e os irmãos poderão talvez comprar e vai ajudar bastante na vossa percepção para muitos para vocês que desejam conhecer mais aquilo que são as palavras de Deus e outra coisa é este livro novamente do pastor Renato Vargi só que esse é o volume número 2 o título do livro é Venha o teu reino este livro ele é tão maravilhoso ele vem apresentar certas situações caóticas certas situações trágicas que nós temos vivenciado no nosso cotidiano no nosso dia a dia e ele vem mesmo também fazer um apelo a orarmos a prol de tais situações que nós temos visto porque nós precisamos não olhar nos tais circunstâncias como uma mera circunstância mas precisamos olhar e sentirmos aquela dor interceder a prol de tais coisas em casa